Salve amigos do canal RetroGamesRS e quem fala com vocês é o Rafael. Hoje meus amigos vou fazer uma caçada também, mas é uma aquisição. Eu fiz uma aquisição com o nosso amigo aí, inscrito do canal e parceiro, o Master Games, o Pedro. E ele fez a caçada e eu acabei comprando dele. Então após a vinheta eu vou estar abrindo a caixa e mostrando pra vocês que item que é. Espero que gostem do vídeo. Vem comigo! Bora lá! Vamos lá que eu não achei o estilete, então vamos com a paquinha mesmo. Cuidado pra concordar os dedos, né? Essas paquinhas de serrinha aqui tá louco. Espero que esteja bom o ângulo da câmera aí, que eu ainda tô achando um lugar bom pra não fazer o unboxing. Opa! Papelzinho aqui de escorreio. Aqui. Então tá vindo aqui. Ó. Lembrando sempre de usar um álcool gel. Porque assim ó, essa caixa veio de lá de fora, né? De lá de fora que eu digo, ali de São Paulo, Rio de Janeiro. De onde é que vem essa caixa? Mano, tem demência? Essa caixa veio de Rio de Janeiro, então não custa, né? Quantas mãos essa caixa não rodou, né? De mão em mão. Então vamos estar abrindo pra vocês. Eu vou tirar todo o pacote. Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o controle. O controle já vai entregar. Olha aí, ó. Controlezinho. Aí tá o controlezinho. Bem boa a pegada, né? Tá com o analógicozinho meio ruimzinho, mas aqui depois eu vou ver se eu troco. Aí. Vamos ver o que mais tem. Eu vou tirar tudo de uma vez só. Aí. Já deu pra ver o tamanho do trem me vindo ter. Olha aí, ó. Vamos lá, tirar aqui. Aí. Falei do álcool gel, porque é sempre bom depois de tá pegando essas caixas que vêm de longe, tá se esterilizando, né? Olha como é que é, né? O negócio tá logo ali. Vamos evitar. Vamos ver o que que veio. Ah, esse aqui é o cabo. E o cabo de ligar no bicho. Tá. Bem bacana. Bem curioso. Eu não vou mentir. Eu nunca tive, assim, uma experiência com um Xbox clássico. Mas é a primeira vez. Então, vamos estar vendo aí. Veio um joguinho de brinde. Um Shrek. Shrek Super Party. Valeu, obrigado, viu, Pedro? Isso aqui é um presente que ele mandou pra mim. E... Vamos usar o trem, né? Vamos usar o trem. Vamos ver como é que tá o bicho, né? Aêêêê! Tá aí o bicho! E aí, é pesado esse trem, hein, hein, tchê? Olha aí, ó. Espero que esteja boa a iluminação, hein? Tá? Eu tô fazendo o de noite, sabe? Essa abertura da caixa Isso aqui foi um item que ele fez a caçada Eu vou deixar no iCard Ou na descrição O link do vídeo onde ele fez a caçada E aí ele me fez um preço acessível Eu não tinha na coleção Eu estou curioso Ele disse que está com um probleminha Que as vezes enquanto tu liga ele não liga Daqui a pouco ele liga e fica firme Então eu vou estar dando uma olhada Para ver o que pode ser Mas é isso aí, vou estar desinfetando ele aqui E logo logo vamos estar fazendo o teste Vem comigo Mas esse foi o vídeo de unboxing Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu ia testar o aparelho Mas eu liguei e ele não está nem ligando Vou ter que dar uma olhada nos possíveis defeitos E se eu descobrir alguma coisa Eu pretendo fazer um vídeo Se você não for inscrito Se inscreva, deixa o seu like Um comentário bacana E se você quiser participar do nosso quadro coleções da galera Na descrição vai ficar um e-mail do canal Mande um vídeo da sua coleção E logo logo estará no vídeo nosso Mas é isso aí Muito obrigado e tchau tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti